Vagninho do outro, pode empatar o jogo a equipe do Oeste já no comecinho deste segundo tempo. O pênalti cometido pelo Fábio Bahia em cima do Renan Mota. Autorizado Vagninho, vai para a bola o capitão do Oeste, é de pé direito Vagninho! Gol! Gol do Oeste! Vagninho, 11 é a camisa dele, está grave do Vagninho, a bola ainda bateu na trave antes de entrar. O pessoal do futebol americano comemora, você está revendo aí Vagninho. Bora de um lado, goleiro para o outro, ainda bateu na trave e foi para o fundo do gol. O Vagninho empata o jogo, um para o Oeste, um para o ABC. É, não tinha dado nem tempo de avisar que o...